Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje, sério, eu não sei porquê, mas toda vez que eu faço vídeo experimentando comida, principalmente lanche, sabe? Eu fico muito, muito feliz e com muita vontade, sabe, de fazer. Por quê? Porque, porque eu gosto. E aqui nesse vídeo eu vou experimentar um sanduíche do McDonald's que me pediram muito, que se chama... Mac Barbecue, que é de churrasco. Caramba, deixa eu ver aqui. Ei, ei, olha só, ai! Ele estaria Signature. Signature by McDonald's. E olha só como ele vem, ele é todo preto aqui, olha, que legal. Mas enfim, olha só como ele vem, ele vem aqui, olha, com um monte de bacon. O que é isso? É um negócio parecendo coisa queimada, assim, sabe, torrada. Vem bacon, vem aqui, olha, dois hambúrgueres e vem com queijo e embaixo vem o molho, que eu não sei o que é, mas parece ser muito gostoso. Aqui também vem, olha, uma batata normal, natural. Sério que é natural? Não sei, mas é uma batata normal. Também vem o McFlowy, Flowy Copenhague. Muito legal, olha só. Sério, esse daqui é o que eu mais quero experimentar, esse Copenhague aqui. E por último vem o suco. Por que suco? Porque eu quero me sentir menos culpado de estar comendo uma comida tão calórica. Então aqui vai a primeira mordida. Sério, gente, isso aqui tá muito bonito. Eu não consigo achar que isso aqui é um sanduíche, mas por isso que eu já vi em toda a minha vida. Ele é muito bonito. Caramba, ele é doce. Não, ele não é doce, ele tem um molho doce. Ele... Deixa eu vou dar de novo. Esse é um cabelo? Ah, não, é um pedaço de cebola. Sério, isso aqui é muito bom. O sabor dele é meio mais concentrado que esse molho barbecue. Por que o hambúrguer fica meio que ofuscado com os outros sabores. Isso aqui é muito bom. Mas eu não sei o que tem aqui. Toda vez que eu mordo, sabe, que eu vou puxar, parece ser um cabelo. Toda vez que eu direciono, é um negócio branco, sabe. Mas tudo bem, não é cabelo, tudo bem. É, agora eu vou experimentar o suco. Ele não veio com canudo. Eu tive que pegar um aqui em casa, um canudo que o meu esse aqui não veio e tal. E agora eu vou tomar um canudinho. Eu não sei por que é tão sensual, tipo assim, beber algo no canudinho. Eu não sei, tipo assim, você já viu, tipo, em revista e tal. Ele sempre sensualiza você beber no canudinho. Talvez ser uma esposa, sei lá. Hum! É muito bom, mas eu achei que era laranja. É maracujá. A batata, olha essa daqui. Tá murcha. Muito bom. Hum, muito bom. E por último, olha, eu tenho aqui. Isso aqui é o McFloy. Eu acho que é um sorvete. McFloy Nha Benta. Com piñague. Será que isso aqui é bom, gente? Aqui, olha, eu pego uma colherada assim. Vou experimentar, dois, três e... Hum! Hum, é muito bom. Tem gosto de leite. E em cima dele aqui, olha, tem marshmallow. Que legal isso aqui. Eu sempre quis fazer uma coisa, como a gente faz. Que é pegar uma batata e colocar no McFloy. E fala que é gostoso. Então aqui eu vou experimentar pela primeira vez, batata com McFloy. Aqui, olha só, olha, olha aqui. Eu não senti gosto de nada. De novo. De fato, dá nem pra perceber, sabe? Tipo assim, não se mistura os sabores. Deixa eu ver aqui, ó. Hum! É muito bom, gostei. Mas, voltando aqui, olha, pro último pedaço do nosso barbecue. Olha só. Olha só, tem uma cebola preta aqui embaixo. Não é uma cebola preta, é uma cebola marrom. Olha, diferente. E o pão de cima, ele é bem liso, assim, sabe? Cara, mas gente, isso aqui é muito legal. Isso aqui é o muito sanduíche mais gostoso que eu experimentei. É muito bom. Ai, caiu aqui. A minha nota pra ele é nota 9. Eu acho que nenhum sanduíche vai conseguir nota 10 comigo. Sério, porque eu sou muito, sou muito exigente. Sou muita exigente mesmo. Mas enfim, o ponto forte dele, com certeza, é o molho barbecue. Barbecue. E esse bacon aqui de cima. Porque o hambúrguer, ele fica meio que totalmente efuscado. Mas, veja assim, é muito gostoso. Eu adorei. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir até aqui. Fale pra mim qual o próximo sanduíche você quer que eu experimente. Fale pra mim, dá, experimente com o suco, suque, 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 porque é muito bom. E é isso. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Cima. Então agora é hora de provar pra ver como ficou, gente.